Domingo, 1º de outubro, acontece em todo o Brasil a eleição do Conselho Tutelar, órgão que atua no atendimento de menores com direitos violados ou ameaçados. A Igreja, por meio de pastorais como a do menor, trabalha para que os conselheiros cumpram o seu papel, tendo como princípio o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Lei Federal 8.069 do Estatuto da Criança e do Adolescente foi sancionada em 1990. A origem dos Conselhos Tutelares gerou avanços. Antigamente a legislação se preocupava basicamente com crianças órfãos e os adolescentes autores de jato infracional. Não fixava direito à educação, direito ao acesso à saúde e nada. Hoje a legislação se preocupa. A Igreja auxiliou na elaboração do Estatuto. Dom Luciano Mendes, religiosas e agentes de pastoral trabalharam nesse processo. Tentando ser anúncio, mas ser denúncia também diante de uma realidade de violação de direitos da criança e do adolescente. E tivemos grandes conquistas. Muitas pessoas com menos de 18 anos vivem em situação de rua na capital paulista. Pensando nessa realidade, Ministério Público, Pastoral do Menor e Sociedade Civil se uniram para a criação de uma lei que garanta os direitos dessa população. Essa lei procura, na verdade, organizar os serviços sem criar tantos, mas criando um polo, um serviço e articular esses trabalhos e agora está em fase de regulação. É a primeira norma dessa natureza no Brasil. Além de apoiar projetos que acolhem menores em situação de vulnerabilidade ou risco, a Pastoral também acompanha os conselheiros para garantir que as políticas públicas sejam cumpridas. Uma novidade esse ano que nós vamos estar acompanhando o período pós-eleição. A PUC-SP, através da Arquidiocese de São Paulo, estará lançando um curso de extensão universitária para a formação desses conselheiros tutelares eleitos no município de São Paulo. No domingo, cada cidadão brasileiro poderá escolher o conselheiro tutelar que vai atuar na sua região. A sociedade tem o compromisso de eleger esse cidadão para que ele possa executar esse papel fundamental no direito da criança brasileira.